É... ... Porque isso é importante Para entrar nas outras duas praças Para quem é que está aqui Sim, tem medo de nossa O que é isso que quer Não é que a gente deve A gente deve A gente deve estar bem nesse lugar Na nossa vida A gente deve A gente deve ter um tempo Posso ajudar? Não tem minha sua ideia . O dia não te wife? . . E somente nos 100 dólares, a gente vai poder na arca da mão, entrelaça inteiro se é possível, longo de 90 graus, de 5 a 6 centímetros. Você faz mais, o que fazer agora? A gente sempre checa os carotinhos. Você se sente em si? A gente quer descobrir o tempo. 1, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 8... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho